Vou dar um pouquinho de capacete. Eu tô fora, pô. Fazinho, né? Ah, eu tô. E? Realizando o teu grande sonho de sanear a Macaé? Grande sonho? Começando, né? Começando. É uma estação de tratamento de esgoto com 5 litros por segundo para a região serrana, que tem um efeito emblemático, não simbólico, de estar ao lado dos principais corpos índios da cidade e da região. Então, tratar o esgoto. No meio do Rio São Pedro, isso é um sinal de comprometimento do poder público com a sustentabilidade da região. Então isso é fundamental. Tão importante quanto inaugurar uma obra é preservar o ambiente. Eu acho que isso consegue associar os dois conceitos, os dois máximos, né? Já inaugurou o Mutum. Tá inaugurando 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 o SANA. Estamos atrasados pra caramba. Já tem inaugurado mais. É uma pena, mas nós vamos inaugurar mais. Muito obrigado. 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 Está inaugurando o Mutum. o 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